Participação agora dele, do nosso comentarista, aqui ó, Dídimo de Castro. Bom dia, Dídimo! Bom dia, Henrique Torceda. Piauiense Altos realizou ontem à noite em Fortaleza uma das suas piores partidas. Eu não lembro, aliás, se tivemos uma pior, realmente, em épocas passadas. Time altoense enfrentando o Fortaleza, um jogo de grande importância, valendo vaga na semifinal da Copa do Nordeste. Simplesmente Altos não existiu em campo ontem à noite no Castelão. Um time se arrastando em campo, sem força de vontade, sem garra, sem vontade de vencer. Pessimamente é distribuído em campo uma coisa horrorosa. Em matéria de futebol. No primeiro tempo, Fortaleza já fez 4x0 passeando. No segundo tempo, chegou a 5x0 e poderia ter chegado a mais. Fortaleza perdeu oportunidades magníficas para fazer 7x0, 8. Tal foi a fraqueza do time Piauiense na jornada na capital do estado do Ceará. Altos se despediu, então, da Copa do Nordeste, com um resultado péssimo, com uma exibição das piores que eu já vi deste time Piauiense, atual campeão Piauiense de futebol. Realizou 9 jogos na Copa do Nordeste, só ganhou uma partida, apenas uma campanha abaixo da crítica, apesar de haver passado da primeira para a segunda fase, com 8 pontos ganhos. Flávio Araújo, técnico, certamente saberá explicar para a torcida Piauiense, porque Altos em Fortaleza, na noite de ontem, foi um time diferente daquele que vimos aí em outras jornadas do nosso futebol. Foi feio perder da maneira que perdeu, placar de goleada e com um futebol do mais baixo nível técnico que eu já vi um time Piauiense apresentar numa competição de âmbito nordestino, como é essa Copa do Nordeste, uma competição regional. Agora é preparar a equipe para o que vem pela frente, que é a Série D do Campeonato Brasileiro, na qual estaremos com Altos, Fluminense e River.